Este ano, a estrutura está maior para abrigar os 1.500 alunos do colégio. Desta vez, não terá arquibancadas e o local foi coberto para melhor atender ao público. 300 mesas serão colocadas no estacionamento, com cadeiras para 1.200 pessoas. A Pai, Lar da Menina e Combento são as entidades beneficiadas no evento. As atrações ficam por conta dos alunos e professores. A tradicional quadrilha, o pau de fita e covers de bandas e cantores brasileiros são alguns dos atrativos da festa. São 27 apresentações entre quadrilhas, imitações, professores que vão fazer como se fossem atrações nacionais, Calypso, Genival Lacerda, entre outros que vão se apresentar para trazer alegria às pessoas. O nosso intuito é que a festa seja o momento em que as pessoas venham, se alimentem, consumam os produtos das entidades, mas também possam ter momentos de felicidade. Para as crianças há também a opção da pescaria e do touro mecânico. Já na culinária, as entidades, o colégio e o terceirão são os responsáveis pelas barracas de quitutes. Nós temos pinhal e quentão, temos churrasquinho, teremos os doces, teremos o cachorro quente e esse ano inovamos também com pizza e suco, porque algumas pessoas não gostam de consumir refrigerantes, então nós teremos suco também. Nossa festa junina amanhã, dia 14, a partir das 16 horas, aqui no pátio do Colégio Deon. Traga você, sua família, seus amigos, ela é aberta à comunidade. É uma festa que tem como objetivo trazer alegria e felicidade às pessoas.